E aí, Leozão aqui! No vídeo de hoje eu vou fazer o transporte de material de construção para Belém do Pará. Eu ainda estou bem no break-even, ou seja, meio que começando o empate entre receitas e despesas, então a receita não está muito boa ainda. Eu esperava até que já tivesse melhor nessa altura do jogo, estamos em 1860 e eu vou tentar fazer essa rota aqui, de pegar a pedra, as pedras aqui da pedreira de Belém, para a fábrica de material de construções e vamos ver como é que eu consigo atravessar aqui o rio, porque eu não sei nem se eu consigo fazer isso, mas vamos primeiro fazer a rota aqui. Primeiro, eu preciso de 75 mil para poder construir a Truck Station. Eu acho que eu consegui e vou fazer enquanto é tempo, beleza? Vou até pausar antes que o dinheiro vá para o espaço. Então, aqui vai ter outra... vai ficar complicado isso aqui... Outra aqui... mais para cá, né? Vou colocar aqui, porque eu estou com uma ideia... uma ideia... também quanto maior a distância, maior o lucro, né? Vamos fazer isso aqui, ó... Configure... Cargo... Não... Street Access... Aqui... 25 mil... O dinheiro já acabou, acho que eu não consegui atravessar. Mas vamos tentar, vamos tentar atravessar... Nem no sonho mais molhado eu consigo atravessar... Ainda mais porque está dando... É, eu vou precisar de dinheiro. Vamos ver se na próxima descarga do meu trem lá em Florianópolis... Vamos ver onde é que ele está. Ih, ele deve estar saindo de lá agora, ó... Está saindo daqui agora... Na próxima descarga dele, eu devo conseguir fazer aquela ponte. Então, aqui eu tenho a cadeia completa de alimentos para Porto Alegre... Passando na fábrica de Floripa... Floripa não precisa de comida... Então... O foco aqui da comida é Porto Alegre... Mas eu preciso lucrar, né? Eu preciso de aumentar esse lucro aí, porque... Não está legal... 250 mil... Eu não sei, talvez... Talvez eu tenha que pegar mais 500 mil emprestado... Porque aí eu consigo fazer essa rota aqui, que eu acredito que ela deve ser bem lucrativa. Outra forma de atravessar aqui seria de barco, né? Mas... Se eu colocar um barco aqui, dá para atravessar a pé por cima dele, levando tijolo, né? Então... Eu vou fazer... Esse empréstimo, será? Eu acho que eu vou ter que fazer empréstimo, porque já está com 80 mil negativo... O trem está saindo agora... Capaz de ele chegar lá... E ainda nem dá para fazer esse investimento ali naquela ponte... Mas... Vamos ver... Tem muito veículo aqui, ó... São Paulo está em uma movimentação industrial muito intensa... Rio de Janeiro está com transporte de passageiros... Rio de São Paulo... Aquele transporte que não está dando muita coisa... Não está muito legal, não... Quer ver? Se eu for olhar aqui a lucratividade... De tudo... Porto Alegue Grains... Esse cara aqui está demorando até o retorno, porque a viagem é muito longa... Mas ele está ajudando a transportar grãos para poder fazer comida em Floripa para levar de volta para Porto Alegre... E aqui nós temos... Porto Alegre Food também está uma bela... Porqueira... Esse cara aqui também está central, ó... Tudo vazio... Esse cara tem que carregar, né? Deixa eu ver aqui o negócio... Tem que carregar... Está carregando é nada... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou vender... Dois desses caras... Porque se não... Espera aí... Não posso vender o que está com carga, não... Deixa eu vender esses dois... Pronto... Deixa só dois... Porque se não eu vou tomar preju demais... Deixa eu ver... O trem já voltou... Ah, o trem já descarregou... E o lucro está assim, ó... Uma merda, né? Então não vai adiantar nada... Vendir duas carroças por dois caldo de cano e mais um pastel... Ou um caldo de cano e dois pastel... Não adiantou nada, nada, nada... Então o que eu vou fazer? Vou pausar o jogo... Olha só... Será que fica no balanço positivo a qualquer segundo? Está difícil, viu? Eu vou pegar mais 500 mil... Estou devendo 7 milhões já... E vou fazer essa ponte... Vou fazer essa ponte... Vai ter que ser a ponte mais barata possível... Espera aí... 970 mil... 970 mil... 970 mil... Eu acho que não vai ter mais barato que isso não, vai... Vambora... Vai ser isso mesmo... Agora eu tenho que ligar lá, né? Mais 17 mil... Beleza... O caminho está... Preparado... Esse cara vai descarregar aqui, ó... Ele vai descarregar aqui... E vai fazer a volta... Para poder pegar... Então... Basicamente é... Pedra daqui para fazer tijolo aqui... Do que do tijolo para entregar em Belém... E ele não tem nada para voltar... Então vai ser uma rota aqui... Entregando... Eu posso fazer... Eu tenho duas opções aqui, ó... Eu posso pegar a pedra aqui... Entregar a pedra aqui... E usar o mesmo... Veículo para... Entregar tijolo aqui... Só que... Eu tenho que fazer um controle de quantidade... Então talvez... Eu precise de... Três linhas... Vamos começar... A primeira linha vai daqui para cá... Se eu mandar ele parar aqui... Esperar tijolo para ir para cá... Vamos fazer esse teste com uma linha só por enquanto... Então vamos lá... Road... Belém Bricks... Belém Bricks... Porque... Vai ser uma coisa só... Tem que comprar... O nosso... Road... De pot... De pot... Vamos colocar ele aqui, ó... Colocar ele aqui... No meio do caminho... Dez mil... Está no preço bom, né... Então eu vou comprar o primeiro... Ah... Antes disso eu tenho que fazer um negócio aqui na linha... Olha essa linha aqui, ó... Belém Bricks... O que é que vai acontecer? No PA Sirens... Ele vai... Carregar... Pedra... Certo? Só isso, ó... Conferindo... Carregar pedra... Aqui no PA Exchange... Ele vai... Ele vai... Descarregar... Descarregar... Pedra... E vai carregar... Tijolo... Ok... E por fim... Em Belém... Ele vai... Descarregar... Tijolo... Beleza? Só que aqui, ó... Na hora de carregar... Tijolo... Eu vou pedir para ele carregar... E encher... A carroça... Antes de sair... Vamos ver se vai dar certo, né... Começar com uma só... E vamos levar aqui, ó... A Belém Bricks... É uma coisa que eu estou esquecendo de fazer, cara... Uma coisa que eu estou esquecendo de fazer, ó... Manage Vehicles... Brick... A cor dele, ó... Vai ser verde... O verde similar... E vamos embora... Vamos ver o que que vai acontecer... Já tem pedra aqui, ó... Já posso clonar esse cara... Se eu chegar lá com 4... Eu posso preparar a clonagem... Ó... Já começou a arder, ó... Clonando... Então... Já tem 13... Já posso preparar mais uma... Vou pôr mais um... Mais uma... Carrocinha... Bonitinha... Uma bonitinha... Carrocinha... Pronto... Mais uma... Por enquanto eu vou deixar essas três... Eu imagino que essa... Linha vai ser bem lucrativa... Eu acho que vai ser legal... Belém do Pará... Alô... Belém do Pará... Vamos começar a construir... Só... A Belém do Pará... Vai... Vamos... O que eu quero ver aqui agora... É muito importante... Pra ver se... Ele vai esperar mesmo... Se vai colocar... Tijolinho na carrocinha mesmo... Né... Ó... Descarregou... Ó... Tá carregando já... Ó... Devagar... Mas tá carregando... Tá vendo... O que eu falei da segunda linha... Olha só... A demora... A segunda linha vai ser... Pra ajudar esse problema... Que você viu agora... Da demora... A segunda linha vai ser o que... Ó... Daqui... Até aqui... Ela vai se chamar... Tem que mudar o nome da minha ferrovia ali ó... Acumular nenhum ainda... Então... Daqui vai ser... Belém... Rocks... Belém Rocks... É isso aí... Belém Rocks... Então... Eu vou colocar... Dois... Veículos... Em... Belém Rocks... Só quero ver um negócio aqui ó... É só pra descarregar... Né... Vamos ver... Então nós temos Belém Rocks... É... Um tá numa linha... O outro tá na outra... Vamos ver o que que ele vai fazer... Opa... Pera aí... É... Belém Rocks já vai... Também... Encher os dois... Ou um... Quase dois né... Encher os dois... O que que vai acontecer... Essa linha... Auxiliar... Ela vai colocar pedra... Sem levar bricks... Então... Vai ter já... Tijolo esperando aqui... Pra outra linha... Ser mais rápida... Porque senão ela fica esperando... Muito tempo... Eu já tô vendo assim... O retorno dessa linha... Você tem que ver a... A origem... Se a origem tiver produzindo... Bem... Você pode ir aumentando... A quantidade de veículos... Centinho desse... Então vamos clonar esse cara... E vamos já clonar aqui ó... Eu gosto de clonar... Clicando veículo... Pode ser clonar mais dois... Agora sim... Essa linha aqui de Belém... Vai... Acho que vai me tirar a corda do pescoço... Vai ser a linha do desafogo... Porque tá osso demais... Não tá fácil não... É... É... O break even... Olhando aqui... O nossa contabilidade... Tá... Aqui ó... Já tá lucrando né... Porque eu tive um investimento... Apesar do... Empréstimo tá cada vez mais caro... Né... Os juros... De 1%... Total de 7 milhões... Vai dar aí perto de 70 mil... 67... Alguma coisa... Vai bater 70 mil agora... Mas essa linha aqui... Vai ser muito boa... Se eu for olhar aqui... A lucratividade da linha... Se eu clicar no olhinho... Eu só vejo as linhas que estão na minha tela... O que ajuda muito... Muito... Tá... Isso aí... Eu aprendi clicando no olhinho... Depois de um bom tempo... Mas é uma dica que... Ela é bem útil... Ó... Belém Rocks e Belém Bricks... Já tá tendo um lucro bom... Mas se eu for comparar com as demais... A de petróleo lá de São Paulo... Não chega nem perto né... Porque essa linha de petróleo aqui... Ela tá desigual... Não tem como competir... Por enquanto... Mas eu acho que... Talvez tenha uma chance... Dessa linha Belém Bricks... Porque ela vai lucrar bem... Mas pra ela lucrar... Eu vou ter que aumentar... A quantidade de veículos... Porque olha só... Tem bastante... Já tem tijolo esperando... Tá vendo... Então a linha auxiliar... Ela serviu pra isso... Esse cara vai descarregar... Né... Não esse cara... Olha que cara... Que cara... Eles estão todos indo né... Todos do Belém Rocks... São os três Belém Rocks... É o Belém Bricks... Esse cara vai... Pegar pedra... Descarregar pedra... E já vai ter... Bricks esperando... Então como já tem Bricks esperando... Primeiro eu vou duplicar... O Belém Rocks... O Belém Bricks... E o Belém Bricks... Também... Achei esse terceiro aqui... O Belém Bricks... Eu vou clonar dois... Agora a gente vai ver esse negócio... Começando a movimentar... A Autosave... Agora não vai movimentar nada... Porque o bendito Autosave... Parece que ele tá... Salvando o HD inteiro... Mas... Agora sim... Eu tô sentindo firmeza... Eu tô confiante de que... Vou me livrar... Do saldo negativo... Começar a ter uma gordurinha... Pra trabalhar... E quem sabe... Não ter que pegar mais empréstimo... E conseguir... Pagar... Né... Os 7 milhões que eu tô devendo... Pra que... A minha receita seja melhor... Porque olha só... Imagina eu me livrar desse... Juros aqui... Né... Dessa taxa do empréstimo... 69.996... Por trimestre... Se eu me livrar disso aqui... Aí sim... Eu começo a ficar bem mais tranquilo... Mas pra eu me livrar disso... Eu tenho que pagar 7 milhões... Eu tô um pouquinho longe disso... No momento... Né... Mas pelo menos... Nós estamos... No azul... Comparando a receita... Subtraindo as despesas... Das linhas atuais... Olha só... O que que tem de linha... Levando preju aqui... Só o Porto Alegue Grains... Esse Porto Alegue Grains... Ele tá servindo também de linha auxiliar... Então... Eu vou ter que aceitar o preju... Porque ele ajuda... Nas outras linhas... Pra suprir Porto Alegue de comida... É importante suprir Porto Alegue de comida... Porque... Eu preciso com que... É... Fazer com que as cidades cresçam... Né... Todas elas têm que crescer... É... Mas aqui ó... Deixa eu ver... A lucratividade... Desses camaradas... Vamos clicar no olhinho... Hum... É... Acho que... Virou período... Né... Deixa eu ver se virou período... Agora... Virou período... Ó... Mas... Se a gente clicar no Finança aqui... Ó... Recebendo... 6k... Gastando 3... Tá 1... Uma margem boa... Pra caramba... E... O Belen Bricks... Esse é Belen Rocks, né? É... O Belen Rocks tá empatando... Cara... Não, não, não... Tá empatando... Tá bom ainda... O Belen Bricks... É porque ele tá no meio do trajeto... Né... Eu preciso ver o Belen Bricks... Quando ele tá aqui... Caramba... Eu só acho o Belen Rocks... É... Tá... Tá... Tá lucrando... Tá menos do que eu esperava... Mas tá... Pelo menos tá fazendo dinheiro... Que seja pouco... Mas quanto mais veículo eu colocar... Mais dinheiro vai fazer... Eu acho que dentro do possível aqui... Eu posso fazer o que? Belen Rocks... Deixa eu ver a demanda... Como é que tá aqui pra Belen... 19,49... Eu vou fazer o seguinte... Vou clonar mais um desse... E mais um do Belen Bricks... Mais um do Belen Bricks... Agora eu vou parar de mexer com essa linha... Ela já vai lucrar... Já tá ajudando a aliviar... Investimentozinho aqui no período... Um certo... Preju... Mas vamos ver meu trem... Como é que ele tá... Você jogando... Acho que deve ser assim também né... Tem hora que você tem que esperar o trem... Ou seus trens chegarem... Pra poder... Ter aquele lucrinho... Pra fazer alguma coisa... O começo de jogo é assim... Pelo menos no último gameplay... Que eu fiz... Tá aqui no canal também... O que... Não me agradou muito... Foi que... No nível médio... Não é difícil... Nessa era inicial... E... No futuro... Lá pra 1900 e alguma coisa... 1900 e pouquinho... O jogo já fica muito fácil... Em termos de dinheiro... Você não tem que preocupar mais com dinheiro... Você chega lá nos anos 2000... Com... 3 bilhões... 5 bilhões... Sei lá... Bilhões e bilhões... Então... O jogo acaba... Perdendo um pouco de graça... Nesse sentido... Né... Eu acho que... Vamos ver se no hard... Né... Eu tô jogando no hard aqui... Vai ficar mais legal... Porque... Eu preciso saber se... Eu vou continuar tendo desafio lá na frente... Mas... Tendo desafio financeiro ou não... Tem outros desafios no mapa também... Né... Que são os desafios de relevo... As rotas também... E... Tô descobrindo pela primeira vez... No mapa... Se ele tá equilibrado... Se não tiver... A gente vai atualizando... Ajustando... Ok... Deixa eu ver mais uma vez... Como é que tá aqui... Belém... 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 Tá bem ocupado aqui... Ó... Como dizem... Os ingleses... Né... Os americanos... O índice de Arebise... É... A linha... Está muito ocupada... Mas... Eu preciso fazer uma outra coisa... Muito importante aqui... Eu não fiz... Ampliar... Ampliar aqui também... Eu não fiz... Opa... Eu tenho que clicar na plataforma... Clicar no botão Configure... E... Clicar no Cargo... E ver se dá pra aumentar... Que dá ainda... Então... Por enquanto... Tá ótimo... Tem bastante tijolo aqui... E esse cara é o Belém Rocks... Ele vai descarregar... E voltar... Olha só... O que que eu posso fazer... Se o Belém Rocks não tiver tão lucrativo... Quanto... O Belém Bricks... Eu posso... Mover alguns veículos de Belém Rocks... Para Belém Bricks... Mas eu vou ter que fazer uma análise... Para ver a lucratividade desses caras... Por quê? O Belém Bricks... Faz duas rotas... Ele pega pedra e tijolo... Então... Ele é mais produtivo... Não sei se é mais lucrativo... Mas é mais produtivo... Definitivamente... Vamos ver para onde... Que esse cara tem que entregar... Os consumidores... Olha a quantidade de cidade... Que precisa de tijolo... Afinal de contas... O Brasil crescendo... Nós temos... Três... Seis... Oito cidades... Que eu preciso entregar... Material de construção... Mas eu acredito... Que quatro cidades... Eu já consigo... Subir o level... Dessa planta... Para o máximo... Mas eu tenho outras... São três fábricas de... Tijolos... Ou materiais de construção... No mapa... Então... Eu acho que é isso... Temos uma lucratividade... Não... Como eu esperava... Mas... É um saldo positivo... Então... Ajuda... Ajuda... Para o próximo passo... Para a próxima etapa... E... Eu espero... Que tenha gostado... Do vídeo... E... Se tiver alguma... Dúvida... Crítica... Sugestão... Sobre o jogo... Canal... Qualquer coisa... Põe um comentário... Se gostou... Curte... Se quer receber notificações... De novos vídeos... Inscreva-se no canal... Clica no sininho... E... Como eu sempre digo... Vídeos diários... Todo dia... Atualmente... Às 11 horas... Um vídeo fresquinho... E... Espero que essa série... Do Brasil... Veranil... Vá bem longe... Porque tem muita coisa... Para fazer... E muito tempo... Para passar... Beleza? Muito obrigado... Mais uma vez... E até a próxima... Tchau... Tchau...